Oi, Flor! Esse é meu mundo, eu espero que goste. Pra quem não me conhece, eu sou a Vanessa e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou utilizar durante essa série de voltas-aulas, capas de caderno e outras coisas. Então, bora lá pro vídeo. Bom, eu vou começar com esse papel. É o papel VG. Eu uso ele pra fazer aquarela, pra fazer desenhos, pra fazer tudo. Eu gosto muito dele. Ele é de gramatura de 180. O ideal pra você fazer aquarela é que seja um papel mais liso. Esse VG é meio carrasquento, então a aquarela não fica bem legal. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Mas eu gosto muito de utilizar ele, porque mesmo eu fazendo aquarela, termina dando algum resultadozinho. Até porque eu compro um pacote desse por menos de 10 reais e vem 50 folhas. E o de aquarela só vem 12 e é bem mais caro. Bom, é isso. Esse é o papel que eu vou usar pra demonstrar pra vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí a diferença de um lado do papel pro outro. Um lado é mais carrasquento e o outro é mais lisinho. Eu sempre utilizo mais lisinho. Mesmo assim, não dá muito certo. Mas vamos lá ao vídeo. Eu já fiz um vídeo pra vocês mostrando os materiais que eu utilizo pra fazer os meus DIYs. Mas eu ganhei umas coisinhas e também comprei umas outras coisas. E eu queria mostrar pra vocês. Começando por essas canetas. São canetas da Bic, ponta-pincel. Elas vêm em 10 cores. Muita gente não sabe que ela é aquarelável, mas ela é de aquarela. Essas são as cores. São cores bem vivas e eu gostei muito dos tons dela. Então, ela vem nessas 10 cores. E você, na hora de misturar uma cor com a outra, como aí o laranja e o amarelo, ele fica bem homogêneo. Não dá pra perceber que você tem duas cores aí misturadas. Não dá pra... Não fica marcado os tracinhos. Eu fiz aí com o rosto e com o rosa. Você percebe que mudou de uma cor pra outra, mas você não vê mais ou menos aonde tá essa marca. E o azul também. No caso do azul, eu não misturei tanto. Eu poderia ter misturado mais e que não ia ficar aparecendo. Mesmo uma cor de escura com uma clara. E você pode roubar a cor de um marcador, como vocês fazem com o marca-texto. E pra limpar, é só esfregar um pouquinho, ou senão, mergulha a pontinha bem rápido na água e ela sai. E além de ser boa pra misturar duas cores, ela também mistura bem as três cores, sem ficar a parte marcada do hidrocor. Então, recapitulando. Ela vem de dez cores, elas misturam duas cores, misturam em três, fazem aquele degradê. Elas roubam a tinta, uma da outra, né? E também a aquarela dela é muito boa. Você não precisa passar tanta hidrocor. Você só dá uma rabiscadazinha e depois passa o pincel molhado. E ele dá um degradê muito bonito. Eu gostei. Acredito que numa folha própria pra aquarela, ele fique muito bonito. Mas olha só, o papel, como vocês viram aí, o papel não é adequado. Então, ele vai arrancando os pedacinhos. E uma coisa que eu acho também muito importante falar, é que mesmo eu não utilizando papel adequado, vocês viram que não manchou o lado de trás da folha. Ou seja, vocês podem montar um caderno, fazer a pintura, que não vai manchar o outro lado, não vai manchar a outra folha. Vocês podem usar a folha frente e verso. Esse próximo que eu vou mostrar também é da Bic. É a Bic Marking. Ela vem nessas cores. As cores são super vivas. Pra quem viu, eu fiz um DIY, vou deixar linkado aqui, é onde eu pintei uma latinha com a caveirinha do México. E ficou muito bonito. As cores são bem vivas. Até hoje, não saiu, não manchou. Elas ficam mesmo, seguram bem. Elas têm uma ponta que é diferente, não é hidrocor convencional. Essas são canetas permanentes. E elas vivem nessas seis cores aí. Agora, elas não se misturam igual a Bic Aquarelli. Elas não são aquareláveis. Vocês viram aí, eu botei a água e ela não mistura. E eu também tentei fazer a experiência com o álcool. Já que a base de álcool, eu achei que com o álcool ela se dissolvesse. Mas ela não se dissolve. Nem com o álcool. Então, você pode pintar lata, porcelana, prato, madeira. Essas coisas todas que elas vão aquisar bastante. A próxima canetinha que eu vou mostrar é da Faber Castell. Eu já fiz um vídeo utilizando elas. Elas são metálicas, cor metálicas. E uma coisa que eu achei muito boa é que elas vêm com aquela ponta pincel. Igual a primeira Bic que eu mostrei. E o tom dela, a cor dela, ela é muito pigmentada. É muito boa. Vocês podem fazer traços grossos como pequenos. E aí, a gente tá fazendo numa folha branca. Mas se você fizer também numa folha preta, ela vai destacar bastante. Ela larga muita tinta, tá vendo? Então, você tem que esperar secar quando você utilizar pra poder continuar com o desenho. Senão, vai manchar. E eu fiz o teste aí na folha preta pra vocês verem. A pigmentação delas são ótimas. Tanto na folha branca como na preta, aparece bem a cor delas. E outra coisa. Elas, se você passar uma por cima da outra, elas não vão se misturar. Uma cor cobre a outra completamente. Então, isso é muito bom pra quem erra num desenho, erra numa cor. E eu gostei muito. E olha só. A caneta Bic Mark, ela mancha. E a Faber-Castell, não. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, são uns materiais que eu comprei. De uma marca bem baratinha. Essa Skol Basics. São tanto os lápis de cores, como os hidrocores. E essas canetinhas que são neon. E eu fiz o teste no papel branco. Elas destacam muito. São cores muito vibrantes. Muito cheguei mesmo. Eu gostei do resultado delas no papel branco. Mas eu me decepcionei um pouco. No papel preto, elas não ficam aparecendo tão neon assim. O azul nem aparece. Então, não presta pra usar em folha preta. Eu tô utilizando esses lápis pra fazer os meus desenhos. Que eu posto todas, todo domingo. Então, todo domingo tem desenhando pra relaxar. E eu tô utilizando esses lápis de cores. E eu tô gostando bastante. E fica a dica pra vocês. Todos os desenhos que eu faço também podem ser capas de caderno. O próximo é essa caneta que eu tô usando. Da Stardler. Não sei como é que se fala. Ela é muito boa. Mas também, essas biques em gel. São muito boas. Eu, quando gravei esse vídeo, eu só tinha a vermelha, a preta e a azul. Mas, depois, eu comprei a rosa e uma verde. E eu também uso bastante essa caneta em gel dourada da Pentel. E a branca da Uniball Signos. Eu uso pra fazer detalhes. E é muito bom. Vocês vão ver aí novidades que vem com os desenhos em folhas pretas pra capa de caderno. Pra desenho, é muito relativo. Eu vou mostrar o material que eu uso. Mas, existem pessoas que usam outros materiais, ou até mesmo lápis comum, e conseguem fazer desenhos e tudo. Eu tenho, porque eu, antes, desenhava muito. Então, eu ainda tinha bastante. E meu pai, ele também tem muito lápis assim, porque ele é engenheiro. Então, ele gosta muito de desenhar e tem esses lápis. Então, alguns ele me deu, outros eu já tinha. Mas, fica a dica pra quem quiser comprar. Eu uso pra desenhar esse Bic HB normal, ou esse da Faber-Castell. Pra fazer sombreado, eu utilizo esse HB número 2, que ele é em formato de triângulo. E esse Faber-Castell 6B. E pra escrita fina, ou sombras pequenas, eu uso esse da Tris 4B. Eu esqueci de botar aí, o da Faber-Castell pra desenho é o 2B. Mas, vocês podem desenhar com qualquer lápis, contanto que vocês não façam muita força no papel desenho, não se desenha pressionando o lápis contra o papel. É mais pra dar um, 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 fazer um esboço, fazer uma coisa leve, delicada. E só no final, quando você for finalizar, é que você passa um lápis mais forte. Esses que eu uso pra fazer sombreado, esse 6B, ele é muito bom pra deixar o traçado mais forte, mais preto, vamos dizer assim. E pra fazer as sombras, eu uso esses daí, que eu tô mostrando. E, gente, olha só. Esses lápis, eles são muito bons, mas, pelo menos, eu que desenho, que gosto de desenhar, pelo menos tento, eles acabam muito rápido, principalmente porque, às vezes, cai, eles escorregam e caem, e termina quebrando a ponta. Então, uma dica pra vocês, não jogarem o lápis fora, é fazer o que eu fiz. Eu botei aí um canudo, daqueles canudos de acrílico, que vem naqueles Maison Jar. Então, eu peguei um que já tava velho, que tem que tá sempre trocando, cortei, encaixei um lápis no outro, e passei essa fita isolante, mas pode ser durex, pode ser qualquer coisa. Eu botei a fita preta, porque eu achei que ficava menos feinho. E você reutiliza, e não precisa ficar utilizando aqueles caquinhos de lápis. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês, é que em muitos DIYs que eu vou fazer, eu vou utilizar tinta. E até as técnicas de aquarela, eu não vou utilizar aquarela, porque eu não tenho. No outro vídeo eu falei isso. Então, eu utilizo tinta de tecido, tinta acrílica, que são essas que vocês estão vendo aí. Eu tenho várias cores, mas são dessas duas marcas, que vocês estão vendo. Essa dourada é muito boa pra fazer detalhes. Vocês vão ver aí, vários vídeos que eu fiz com ela. E essa amarelinha, eu tô mostrando a primeira, eu fiz sem água, e essa segunda eu tô botando água. A rosinha eu também vou botar um pouco mais de água e menos de tinta, vou deixar bem ralinho. E pro papel não ficar engilhado, é só você pegar um guardanapo, papel toalha, e enxugar rápido, e ele fica esse efeito, que eu acho muito bonito. Bom, gente, com relação a pincel, eu não vou poder dizer marca, nem espessura. A única coisa que eu posso dizer pra vocês, é que eu utilizo mais esses três, tipos de ponta, porque os meus pincéis não vêm com nome de marca, nem com número, por ser tão fuleiros, eu não tenho condições de comprar pincéis de marca. Então, eu utilizo um com a ponta bem fininha, outro mediano, mas com as cerdas bem molinhas, e o outro, ele também tem as cerdas moles, mas é mais achatadozinho. Então, gente, esse é o material que eu uso pra fazer os meus vídeos, pra fazer os DIYs, e que eu vou utilizar pra fazer as capas de caderno, e outros DIYs, daí pra frente. Então, gente, só pra tirar uma dúvida, num dos vídeos que eu fiz, disseram que eu falei errado, o nome, mas olhem só aí, tá escrito, folha de borracha, ou seja, é um emborrachado, e isso, minha gente, varia muito de cidade pra cidade, cada um tem uma maneira de falar. Aqui onde eu moro, se chama corretivo, tem gente que chama de branquinho, então varia muito as coisas de onde você compra, da cidade onde você mora. Então, é isso, o EVA é uma folha de borracha, ou seja, é um emborrachado. Então, se eu chegar numa papelaria aqui, e pedir uma folha de emborrachado, qualquer vendedor vai saber que é o EVA, então varia muito, e era isso que eu queria dizer. Eu espero que vocês tenham gostado, e fica a dica pra vocês, não se preocuparem tanto com esse tipo de coisa, de estar comprando material caro. Utilizem o que vocês têm em casa. Quando eu ganho, é ótimo, mas quando eu não tenho, eu utilizo o que eu tenho em casa. E não se aperreiem, a gente sempre dá jeito pra achar as coisas. Inclusive, em um dos vídeos que eu fiz, eu utilizo, no lugar da caneta branca, dica, o corretivo, esses branquinhos, que algumas pessoas chamam de branquinhos, corretivo mesmo, como se fosse tinta, pra fazer a parte da iluminação. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, dos testes que eu fiz aí pra vocês. Se vocês gostaram, deixa aí o like, comenta aí, se gostaram ou não, ou o que vocês querem que eu traga pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!